Fala meus serejos, serejos! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E hoje, galera, nós aprenderemos como ser mães. Será que eu vou me dar bem nessa? Eu não sei, mas vamos começar. Esse daqui é o Mother Simulator, traduzindo simulador de mãe. Esse jogo o Jess trouxe há pouco tempo e tem muito tempo que eu queria trazer esse jogo, mas eu acabei esquecendo dele, então já que ele trouxe, vocês ficaram me pedindo pra trazer também, então eu resolvi trazer, né? Vamos ver se eu serei uma mãe melhor do que o Jess? Eu acho que sim. Vamos começar pelos desafios. Select challenge, meet the baby, vamos conhecer o bebê. Eu já conheci o bebê, eu confesso, já entrei aqui, mas vamos conhecer juntos também! Tá, isso aqui a gente tem que pegar a chupeta e quanto mais rápido a gente fizer, mais pontos a gente ganha. E eu acho que eu já perdi tempo demais. Ah, eu sou o bebê de mamãe! Não, mentira, eu sou uma ótima mãe, nós vamos ser uma mãe perfeita! Pronto, nós fizemos em... 1,59? Acho que isso é péssimo, né? Nós ganhamos uma estatueta de prata. Vamos ver os recordes. Qual posição a gente tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu acho que eu consigo fazer mais rápido. Vamos tentar? Restart. Vamos lá. Ok? 3, 2, 1... Corre! Corre, Shere! Corre, mami Shere! Corre, pega a chupeta... Ah! Não pega! Tem vezes que não clica. Onde a gente quer... Corre, 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 corre. Pra que desligar a torneira, não é mesmo? Ah! Isso é ouro? Eu ganhei uma estátua de ouro? Isso é ouro? Alguém pode confirmar? Eu acho que sim, porque esse recorde foi maravilhoso. Aparentemente eu sou mamãe perfeita. Eu sou mamãe perfeita. Nós ficamos em 2.400... Eu acho que tá ótimo, porque a gente ganhou uma estátua de ouro. Vamos para o próximo desafio. Eu sou mamãe maravilhosa. Presente do bebê. Aqui diz presente do bebê. E o que nós temos aqui é uma fralda suja de... Das coisas sujas de neném, né? Eu não gostaria muito de ganhar esse presente. Vamos lá. Vamos fazer rápido, clã. A gente tem que tirar a fralda. O que a gente faz? A gente joga no lixo? Ah! Ah, eu ganhei ponto extra por jogar a fralda no... No lixo. Tá, eu acho que agora a gente joga o talco. Isso é talco? Tá certo isso? Eu não sei. Pegar a fralda. Bota no criança. Dez pontos. E agora? Ah! Que material é esse da estátua? Vamos ver os recordes. Três e quatro... Eu acho que não tá ruim. Eu acho que a gente tá indo muito bem. Ai, eu apertei restart. Não! Era menu. Não! Próximo desafio. Servindo o jantar. Comida pro neném. Então a gente tem que fazer uma mamadeira pra criança. Ai, meu Deus do céu. Isso eu acho que vai ser um pouco difícil. Primeiro pegar a mamadeira. Tá, onde é que tá a mamadeira? Vocês estão vendo a mamadeira? Eu acho que não tá aqui. Ah, tá aqui! Vamos lavar, né? Porque tá muito sujo isso aqui. Não, o legal é que a gente só precisa de água pra lavar as coisas. Ah! Eu já fechei, mas eu acho que não era pra fechar. Tá, e agora? Dois. Ah, eu não sei. Fechar? A mamadeira? Será? Gente, o que eu tô fazendo? Eu já sujei tudo! Eu não sei o que fazer. Será que eu entrego a mamadeira vazia? Não, menos dez. Eu perdi ponto! Nossa, criança, preciso jogar assim no chão. Enquanto isso, eu tô gastando toda a água do mundo. Aí, esse daqui, o meu recorde vai ser terrível! Será que eu tenho que encher com isso daqui? Sim, eu tenho que encher! Precisa dessa agressividade? Acho que não precisa. Mas não sou eu que tô fazendo isso. Não sei por que que essa mulher tem esses movimentos esquisitos. Vamos encher. Ok, agora eu acho que eu fecho a mamadeira? Ai, a criança tá chorando. Ah, eu tô ficando triste. Tadinha! Será que agora tá certo? Não! Menos dez. Eu acho que é porque eu só dei água pra ela. Acho que ali é só água quente. Gente, eu acho que o tempo vai acabar e eu não vou ter feito a mamadeira do menino. Ah, tá aqui! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! O que eu preciso? Ah, pra isso aí... Ah lá, eu já derrubei tudo também. Vou encher de novo. Acho que encheu. Agora a gente deixa aqui e... Como que esse daqui caiu? Meu Deus do céu! É muito difícil fazer isso! Quem que faz isso? Eu acho que toda a água já era, né? Gente, meu tempo tá acabando. Cadê a comida? Caiu tudo no chão! Eu só quero desistir. Eu não nasci pra ser mãe. Tá lá de novo. Gente, tenta manter a calma, Shelly. Falta apenas 17 segundos. Você não vai conseguir, mas talvez na próxima você consiga. Eu tô colocando dentro da mamadeira? Não tem como colocar isso aqui dentro da mamadeira! Não tem como! Não tem como! Criança, se você quiser, você faz a sua própria mamadeira, porque... Acabou o tempo! Ok, vamos tentar de novo. Bora! Pegar a mamadeira. Ai, pega! Pega a mamadeira! Lava a mamadeira. Já perdi um tempo. Ai, meu Deus. Com muito cuidado. A gente liga isso aqui. Enche. Daí a gente coloca esse leitinho aqui, ó. Que é muito difícil fazer isso. Gente, eu não sei se eu tô colocando dentro. Acho que não, né? Eu tô colocando... Eu não sei se eu coloquei. Vão fingir que sim? Não dá pra saber. Não dá. Vamos lavar o bico da mamadeira. Fecha. Leva pra criança! Tomara que ela aceite isso aqui. Funcionou! Ela jogou fora. Agora ela quer a chupeta. Chupeta, chupeta. Vamos. Eu não quero perder isso. Não quero perder esse. Só dá a chupeta e... Aieee! Eu não sei. Eu acho que essa é a pior estátua. Deve ser de bronze. Mas tá bom. Eu não vou tentar de novo, não. Vamos pro próximo. Isso foi muito difícil. Hard moving. Movimento difícil. Eu não sei o que é pra fazer aqui. Não faço a menor ideia. Agora você também precisa comer. Uh, ok. Em cima vai ter o meu nível de fome. Nossa, vou ter cuidado a criança de mim. Vê se pode. Ela quer a chupeta. Tá. A gente tem que lavar a chupeta. Isso daqui é um lugar diferente já. Não sei onde que eu vou lavar a chupeta. Aqui, ó. Cozinha. Cozinha. E eu tô ficando com fome. Como que eu vou comer? Eu vou entregar a chupeta e depois eu volto pra cozinhar pra comer. Peraí, Shell. Nossa Senhora. Que esflameada. Como eu como? Assim? Tá certo isso? Vou encher a fome pra eu não precisar ter que voltar aqui. Desliga essa torneira que tá me irritando. O que que a criança quer? Que é mamadeira agora. Madeira é um trem muito difícil de fazer. Pra que que ela quer isso? Cadê a mamadeira? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pega. Lava. Vamos lá que a gente tem um tempo bom. Liga isso aí. Enche. Já aprendemos a fazer mamadeira. A gente coloca isso aqui, ó. Parece que não colocou, mas colocou. Eu acho que tô colocando. Parece que eu tô colocando no chão. Mas acho que eu tô colocando certo. Já coloquei o suficiente? Já devo ter colocado o suficiente. Vamos lavar o bico. Fechar. Pega. Pegamos a madeira. Lepa, menino. Lepa, menino, que eu tô ficando com fome de novo. Isso é muito vida real. Realmente eu sou assim. Ah! Funcionou. Precisava jogar pra cima desse jeito? Que é a espeta de novo. Mas o que você fez com a espeta? Eita, menino. Estrupício. Onde é que tá a espeta? Aqui, ó. Apareceu aqui do nada. Deve ser outra, né? Ah, eu tô ficando com muita fome. Ai, meu Deus do céu. Tome essa espeta aqui que eu preciso comer. Eu preciso comer, senão eu vou perder. É. Ai, ai, ai. Eu como isso? Ok, minha comida tá acabando. Será que tem coisa que tem? Mas vamos ver o que a criança quer. Que trocar a fralda. Será que eu... Jogo aqui? Yeah! A fralda deve ter aqui dentro. Mas antes tem que passar um talquinho. Pra não dar assadura, neném. De bonitinho, neném. Bonitinho não é muito não, mas... Vamos fingir que é. E eu tô com fome. Ah! Gostei. Fui muito bem nesse. Ganhei uma estátua de bronze. Queria pelo menos de prata. Mas tá bom. Eu acho que a gente foi muito bem. Vamos pro próximo. Que que é isso? Eu acho que isso aqui a gente vai ter que acertar fraldas. Isso é muito difícil. Até pra acertar na cesta de lixo assim é difícil. Imagina desse jeito. Eu nunca vou conseguir. Gente. Como que... Como que faz? Acho que eu não acertei, não. Péssimo, péssimo. Vamos tentar de novo. Pior é que eu não sei como que arremessa. Ah, eu acho que é com esse botão. Não acertei. Próxima. Essa daqui. Nossa! Gente, não tem como controlar. Não tem como controlar isso. Olha, eu consegui uma. Gente, eu consegui uma. Eu vou tentar. Eu vou tentar só essa daqui, ó. Não, acho que é melhor a gente tentar as outras também. Pra gente ganhar mais ponto. Mas quem disse que eu vou acertar alguma. Gente, eu não consigo. Não consigo. Eu desisto. Não, eu vou... Ai, eu consegui. Eu consegui aquela ali. Gente, eu sou ótima nisso. Meu Deus do céu. Eu já posso ser mãe. Eu sei arremessar fraldas. Ai, eu achei que eu ia conseguir. Que isso? Ah, a criança tá jogando pra mim as fraldas. Ela tá cagando ali, ó. A máquina de cocô. Eu tenho que conseguir dez. Eu tenho que conseguir dez cestas. Que absurdo. De novo. Bora, bora, família. Vamos arremessar fralditas. Uma. Ai, quase. Ai, eu acho que é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Ai, eu não vou conseguir nunca sair daqui. Ô, menino. Pode tacar a fralda. Ô, consegui. Consegui outra. Ô, consegui outra. Aquela ali tá de boa. Eu já acertei duas nela. Ai, eu tenho que acertar dez. Vamos que vamos. Vou tentar ir mais longe. Acho que melhor não, né? Senão o tempo vai acabar. E eu não vou conseguir. Gente, isso aqui é muito fácil. Vamos que vamos. Eu aprendi, rapaz. Pelo menos essa é mais fácil aqui, né? Que é a que tá na minha frente. Mas vai ela mesmo. Que eu cansei disso. Perfeita. Eu mereço uma medalha de melhor mãe do universo. Próximo. Vamos a mais um. Food poisoning. Envenenamento de comida? Eu estou envenenada. E eu preciso ir no banheiro toda. Ou seja, eu estou de caganeira e eu tenho um filho. Isso vai funcionar? Não. Não. Vamos lá. Trocar a fralda. Ai, meu Deus do céu. Criança difícil. Agora aprendi. Mentira. Eu não aprendi, não. Dane-se, dane-se. Será que quando tá cheio é quando eu preciso ir no banheiro? Menos 15. É, eu acho que eu fiz coisa na roupa. Porque deu uma risadinha. Cadê o banheiro disso aqui? Ai, ganhei ponto. Dá descarga, né? Ai, que nojo. O que a criança quer agora? Ah, ela ainda tá sem fralda, né? Vai fazer coisa tudo na cama. Gente do céu. Mas eu ainda acho que eu sou uma ótima mãe. Ah, tá a fralda. Vou botar a fralda. E eu preciso do banheiro de novo. Tem outro banheiro mais perto, não? Acho que não, né? Ai, dá pra ver as coisas ali, ó. Que horrível. É como se esse jogo acontecesse num reality show. É como se tivesse um monte de gente assistindo o que eu tô fazendo. Pra decidir se eu sou uma boa mãe ou não. E acho que eu sou sim. É o que eu acho. Tomei a chupeta. Que eu vou no banheiro de novo. Que eu não vou deixar essa barra encher, não. Ah! Por que que eu fui mal? Eu tava sendo ótima em fazer as minhas necessidades. Ah, por que que eu peguei o menino? É só a fralda. A fralda. Vai. Cai aí dentro. Isso. Ah! Eu fiz coisa na roupa lá. Fiquei preocupada com fralda. Ai, desse jeito eu vou ficar perdendo toda hora. Já tá zerado. Vai, 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 vai. Não! Não! Eu tô só perdendo. Eu tô perdendo ponto. Eu só quero dar descarga. Eu acho que é importante, né? Ou eu devia parar de me importar com isso? Porque eu tô perdendo tempo querendo dar descarga. Fralda. Agora ela vai pedir. E ele vai pedir a chupeta, eu acho. Vou pedir a chupeta. Mas eu preciso do banheiro. Ai, eu preciso do banheiro. Ai, meu Deus. Ai, que horror. Esse jogo é péssimo. Adorei. E agora? Isso. Joga no chão mesmo, estrupício. Que é mamadeira. Tá. Eu não tô vendo a mamadeira. Eu não sei por que que eu tô perdendo esse. Eu tô achando que eu sou ótima. Por que jogo? Por que? Gente, eu acho que eu entendi. A gente tem que vir no banheiro só quando estiver bem cheio. Que aí a gente não perde ponto nenhum. Nossa. É bem mais difícil. Mas é isso aí. Então vamos que vamos. Tá. Agora a criança quer a mamadeira. Já tô nessa parte. Ai, não. Eu derrubei a mamadeira. Eu não botei enquanto isso acontece. Acho que eu tenho que encher de novo. Não. Acho que não precisa. Acho que se eu só fechar, já deu. Eu preciso ir no banheiro. Aqui, ó. A gente não perde ponto quando tá bem vermelho. Perfeito. Aprendi. Eu sou uma mãe maravilhosa. Pegar, levar a mamadeira pro menino. Toma, estrupicinho, bonitinho. Isso aí. O que você quer agora? Ele joga a mamadeira de um jeito muito style. Muito style. Achei estiloso, meu filho. Ainda acertei a fralda no lugar certo. Acabei de trocar a fralda desse menino. Não sei qual que é o problema dele. Deve estar de piriri também. Ah, eu consegui passar desse. Finalmente. Ai, tô feliz. Mas, bom pessoal, o vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu continue esses desafios aqui. Deixa muito like. Deixa nos comentários que eu gostei demais desse jogo. E eu pretendo trazer mais se vocês quiserem, ok? Então, beijo no coração de todos. Fui e até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri